E o ano só começa após o carnaval, né? O Rock 80 Festival está de volta nos dias 2 e 3 de março, comemorando 459 anos do Rio de Janeiro, na Praça da Pira, ao lado do CCBB. Oito bandas anos 80, arroba cerveja Rio de Janeiro, trazendo diversas cervejarias artesanais, gastronomia variada, oficinas de arte com espaço Kids, moda e artesanato, doces e sobremesas, dias 2 e 3 de março, no meio-dia às 22 horas. Apoio Foto na Cabine, mais informações, arroba Rock 80 Festival, Rádio Oficial das América! Rock 80 Festival! Rock 80 Festival! Rock 80 Festival! Rock 90 Festival! Música, energia, família, solidariedade, paz, Rock 80 Festival. Música, energia, 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 solidariedade, paz, Rock 80 Festival. Obrigado.